E tudo o que eu te dou, tu me dás a mim Tudo o que eu sonhei, tu serás assim Tudo o que eu te dou, tu me dás a mim Tudo o que eu te dou Pessoal, hoje trago-vos aqui a aula da música Tudo o que eu te dou do Pedro Brunhosa Numa versão até simplificada e fácil de tocar Ok? Vamos lá então ver Ah, mas este músico, este músico Esta música faz parte do meu songbook Êxitos da Música Portuguesa Vol. 2 E não te esqueças, subscreve o canal, ativa as notificações e coloca um gosto E para não perderes nenhum vídeo novo Então vamos lá, para esta versão simplificada vamos colocar o transpositor na primeira casa da guitarra E isto é super simples, esta música Vou já passar para o detalhado É super simples, já expliquei aqui em outras músicas, em outras aulas Vamos utilizar Polegar Indicador Má, que é o médio e o anular ao mesmo tempo Indicador outra vez, desta forma O polegar vai ficar na tónica Depois tocamos com o indicador a corda 3 Má, corda 2 e 1 Com o médio e o anular E outra vez o indicador, desta forma 1 e 2 1 e 2 e 3 e 4 e Super simples Vou tocar Ré para demonstrar 1 e 2 e 3 e 4 e O nosso polegar vai ficar sempre na tónica Imaginem, no Mi menor A nota mais grave é a sexta corda Então vamos fazer com o polegar na sexta Super simples Ré Mi, por exemplo Então na estrofe temos um compasso de Ré maior 1 e 2 e 3 e 4 e A minha guitarra está à parva porque o transpositor está aqui Ok? Então um compasso de Ré maior 1 e 2 e 3 e 4 e Então vamos ter um compasso de Ré maior Um compasso de Mi menor com sétima menor Ok? Outro compasso de Ré maior Maior Outro compasso de Ré maior E um compasso de Mi com sétima menor Outro compasso de Ré maior Mi sétima menor um compasso também E por fim temos um compasso de Ré Meio compasso de Sol maior E meio de Lá com sétima dominante Ok? Este formatozinho aqui Se não conheces estes formatos Procura aqui no meu canal Ok? Então as estrofes Consistem nesta progressão Sempre Ok? Eu não sei Que mais te posso ser Eu não sei Que mais posso ser Um dia Ré Outro dia sem comer Por vezes forte Coragem de leão Às vezes fraco E assim é o coração E eu não sei Que mais te posso dar Um dia joias Outro dia o luar Gritos de dor Gritos de prazer E um homem também chora Quando assim tem de ser Depois temos a ponte Então na ponte nós temos Um compasso com Si menor Sétima menor Si menor com sétima menor Este formatozinho aqui Acordo com barra Podes ver aqui O diagrama E Sol maior Um compasso também Um compasso de Si menor sete Um compasso de Sol maior Um compasso de Si menor sete Um compasso de Sol maior E por fim Dois compassos de Lá Com sétima dominante Ok? Vou demonstrar como é que isto fica Foram tantas Foram tantas as noites Sem dormir Tantos quartos de hotel Amar e partir Promessas perdidas Escritas no ar E logo ali eu sei Que tudo o que eu te dou Ok? Agora vamos para o refrão O refrão É super difícil Que é o quê? É a mesma progressão de estrofe Um compasso de Ré maior Um compasso de Mi Sétima menor É igual à estrofe Eu vou estar a repetir Um compasso de Ré maior Um compasso de Mi com sétima menor Um compasso de Ré maior Meio compasso de Sol Meio compasso de Lá Sétima dominante E um compasso de Ré Nunca tinham visto esta progressão Pronto, é igual à estrofe Na segunda parte da música Aqui a estrofe vai mudar um bocadinho A progressão de acordes Então vamos lá A primeira estrofe Da segunda parte Temos Começa da mesma forma Temos Ré maior um compasso Mi menor sétima um compasso Ré maior um compasso Mi menor sétima um compasso Ré maior um compasso Mi menor sétima um compasso Sentado na poltrona Beijas Minha pele morena Faz aqueles truques Que aprendeste no cinema Mas peço-te eu Já me sinto a viajar Mas no final Temos um compasso de Ré maior E depois um de Ré com sétima dominante Eu vou deixar aqui um vídeo Com estes acordos com sétima Só de acordos com sétima Que tens que saber Então esta parte fica assim Sentado na poltrona Beijas Minha pele morena Faz aqueles truques Que aprendeste no cinema Mas peço-te eu Já me sinto a viajar Para Recomeça E faz-me acreditar Não diz Agora vem a segunda metade Que é Um compasso de Sol maior Um compasso de Lá Sétima E um compasso de Ré maior E um compasso de Ré Sete Sete é a sétima dominante E repetimos isto duas vezes E ficará assim Não me dizes tu E o teu olhar mentiu Enrolados pelo chão Num abraço que se viu É madrugada Ou é alucinação Estrelas de mil cores Extasia ou paixão Esse odor Traz tanta saudade Mata-me de amor Dá-me liberdade Deixa-me voar Cantar e adormecer Esta última parte Eu não disse Mas é a mesma coisa Sol maior Um compasso Lá sete um compasso Ré maior Um compasso Ré sete um compasso Sol maior Um compasso Lá sete um compasso E agora Para perceber isto melhor Eu vou cantar E tocar toda a segunda parte Ok? Para teres a noção De como é que isto está a ser Vou colocar aqui Escrito Toda a progressão Do que eu estou a cantar Ok? Por compassos E vou cantar Depois desta parte Vamos repetir o refrão Ok? Sentado na poltrona Beijas-me a pele morena Faz aqueles truques Que aprendeste no cinema Mas peço-te eu Já me sinto a viajar Para, recomeça E faz-me acreditar Não dizes tu E o teu olhar Mentiu Enrolados pelo chão Num abraço Que se viu É madrugada Ou é alucinação Estrelas de mil cores Extasia ou paixão Hummm Esse odor Traz tanta saudade Mata-me de amor Dá-me liberdade Deixa-me voar Cantar e adormecer Entusiasmo-me um bocado E tudo o que eu te dou Tu me dás a mim Tudo o que eu sonhei Tu serás assim Tudo o que eu te dou Tu me dás a mim Tudo o que eu te dou Toda a música, então, está aqui Consiste nisto Não esqueças de ir ver o meu Songbook Êxitos da Música Portuguesa Volume 2 Coloca um gosto Subscreve o canal E ativa as notificações Para não perderes nenhuma aula nova Ok? Até ao próximo vídeo E ativa as notificações